Oi gente, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo, vocês podem ver, olha os cabelos esboaçantes, é muita sensualidade no Dica Pra Hoje. Não, não é isso, porque tá um calor. Santos é uma cidade úmida, então o tempo fica quente e você fica grudando. Se eu não tenho um desse, um auxiliar pra fazer os meus takes, eu não aguento ficar aqui. Eu fico aqui no meu quarto, no meu cantinho, trabalhando, fazendo posts e tal. Então eu tenho que ficar, fico com a porta do quarto fechada pra eu me concentrar, não me distrair com barulho de TV e conversas. Então eu acabo precisando desses recursos, tá bom? Mas o que eu queria falar hoje com vocês? Eu tenho reparado há algum tempo e eu já contei pra vocês, não lembro mais. É que eu conto pra vocês tanta coisa em tantos lugares, que eu não lembro mais se foi no Instagram, se foi no Stories, se foi por aqui. Que eu falei pra vocês da questão da internet, né? Como ela tava tomando o meu tempo e como ela tava me impedindo de fazer as coisas que eu preciso. E eu reparei que eu tô muito, muito relaxada em relação às minhas atividades. Uma coisa que é bom em ter tempo livre, por exemplo, hoje eu me dedico 24 horas por dia ao Dica Pra Hoje e ao Jóis Coelho Desenvolvimento, é que eu tenho o dia inteiro, então eu posso fazer a hora que quiser, a hora que me dá vontade, posso ficar o dia inteiro, posso ficar de fim de semana. O ruim é que eu tenho muito tempo, então eu sempre fico achando que eu vou ter tempo suficiente pra fazer o que eu preciso. E eu sempre fui uma pessoa muito assim, disciplinada, então eu sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Eu sei que tal tarefa precisa ser feita, eu vou entregar. Sempre foi assim, mas de uns meses pra cá, eu não lembro se foi desde que eu saí do emprego, mas já faz um tempo que eu tô muito desleixada. E fazendo as coisas na hora que dá, às vezes em cima da hora, e isso tem me incomodado. E não só em tarefas, gente, alimentação. Eu sempre fui regradinha na minha nutricionista, agora eu não tenho mais convênio, né, então eu não faço mais o acompanhamento com a minha Nutri, mas ela me deu uma dieta atualizada e agora eu não volto mais. Mas eu era super regradinha, fazia tudo direitinho, minha alimentação ainda continua saudável, porém não tá seguindo a dieta dela. E às vezes eu falo, ah, eu tô com vontade de comer isso, eu vou lá e como. Essa desculpa que a gente dá, ah, tô com vontade, uma vez no dia não tem problema, e quando a gente vê, vira uma rotina. Todos os dias a gente tem vontade de comer alguma coisa e a gente come. E eu tava seguindo, eu sigo uma pessoa no Instagram, e ela tava falando que o marido dela é super disciplinado, e ela perguntou pra ele, como que você consegue olhar pro doce e não comer o doce? E ele falou, ah, eu não como. Ela falou, mas você sente vontade, você não sente, o que que se fala pra você mesmo? Ele falou assim, eu olho, eu sinto vontade, mas eu falo, não vou comer, porque não faz parte da minha dieta. E simples assim. E eu sempre fui esse tipo, pra mim era muito fácil, eu não posso comer, não posso. Eu não posso fazer isso agora, não vou fazer. Eu tenho que fazer isso aqui, eu vou fazer. E olha como a gente vai, de uma hora pra outra, deixando as coisas debandarem, deixando, quando a gente vai ver, tá num nível que a gente já não tem mais controle da situação. É aquela história, a gente deixa a nossa mesa desarrumada só hoje, aí só amanhã, aí a gente deixa mais um livro, aí a gente coloca mais um pano, aí a gente pendura a blusa, aí a gente põe mais um lápis. Quando a gente vai ver, tá um horror, que você não quer nem arrumar, porque você não sabe por onde começar. Sendo que se você mantivesse arrumado todos os dias, você não precisaria de muito tempo pra organizar aquele lugar, aquela mesa. E eu tenho um desafio pra você, e exatamente isso que eu tô fazendo hoje. É o desafio de um dia vivendo o domínio próprio, intencionalmente. É você, um dia, por apenas um dia, você dizer não às coisas que não são necessárias, que não são importantes, que não são relevantes, que vão te tirar o foco, que vão te distrair, ou que são importantes, mas não agora, que tem coisas mais importantes pra você fazer. Você vai dizer não pra essas tarefas, e você vai fazer só aquilo que você efetivamente precisa fazer. Não é fácil. Não é fácil você parar de assistir uma série pra escrever, não é fácil você querer escutar uma música, mas não escutar pra você ler, não é fácil você concentrar a sua mente pra terminar de ler o capítulo que você começou. Não é fácil, não é fácil. Mas quanto mais você vai fazendo, mais você vai focando e você vai se acostumando. Eu sempre fui muito concentrada na leitura. Hoje eu pego um livro, e eu não lembro mais o que tava no topo da página, porque eu tô pensando em várias outras coisas. A minha mente tá, assim, trabalhando de forma desesperadora, e eu não tô falando só com coisas produtivas, não. Pensando em problemas, pensando na internet, pensando em coisas que eu li, pensando em pessoas, pensando em coisas não produtivas. Não é uma coisa que, assim, poxa, eu tô cheia de ideias e por isso minha mente tá, assim, inquieta. Não. É perdendo tempo mesmo. E aí eu tô perdendo tempo porque eu não tô lendo, na verdade, eu tô passando os olhos nas páginas e eu não tô absorvendo o conteúdo. Então que tal você separar? E não deixa assim, ah, tá bom, semana que vem que é uma semana mais tranquila. Não. Pega aí, não precisa ser um dia corrido. Pode ser 24 horas. Você tá assistindo esse vídeo 8 horas da noite, até as 8 horas de amanhã da noite, você vai exercitar o seu domínio próprio. Então você vai ficar 24 horas se lembrando que você vai fazer mesmo sem vontade, que você vai se refrear, que você vai se controlar, que você vai se segurar, que você não vai pra onde você não tem que ir, que você não vai deixar de fazer algo que você precisa fazer pra outra coisa que você não precisa fazer naquele exato momento. É um exercício, gente. Mas se você fica por 24 horas, renova mais 24 horas e mais 24 horas. Você vai ver como isso vai te ajudar a você dizer não pra aquilo que você não precisa fazer, que não é o teu foco naquele momento. E não se perca em lista de tarefas. Lista de tarefas não quer dizer que você tá fazendo tudo o que você precisa fazer. Às vezes você podia ter deixado um monte de coisa daquela lista de lado, porque tem coisas muito mais importantes que você não lembrou de colocar naquela lista, ou você acaba fazendo pelo mais fácil, e esquece que tem coisas que são mais relevantes, e que vão te exigir mais energia, mais foco naquele exato momento. Então, que tal você fazer isso? A partir de agora, do momento que você tá assistindo esse vídeo, conta as próximas 24 horas e exercita teu domínio próprio. Mas não vale ser sabotado, tipo, não, depois disso aqui, não, depois tá, não, eu vou, não. É agora. Apertou stop nesse vídeo. Vai e vive as tuas 24 horas de domínio próprio. Depois você conta pra mim, depois você me diz o que você achou, como foi a experiência. Eu quero realmente saber. Volta aqui. Se você for fazer, escreve aqui comigo, topo, topo, topo. Não adianta escrever topo só pra me animar, tipo, pra eu saber e você mentir. Não adianta. E aí, depois você volta pra mim e fala pra mim, ou no Face, ou no Stories, ou aqui mesmo no vídeo, conta pra mim como que foi a experiência. Tá bom? E eu vou contar pra vocês a experiência depois como foi. Acho que eu conto no Stories. Então, se você me segue, se você não me segue, me procura no Instagram, blog, dica pra hoje, que eu compartilho com vocês por lá, tá? Eu comecei hoje de manhã, porque ontem à noite eu já tava, assim, muito inquieta quando eu não consegui me concentrar na leitura do livro. Então, eu conto pra vocês. se você não tá assistindo em tempo real, você não vai provavelmente assistir, porque o Stories fica só por 24 horas, mas eu espero que você tenha sido bem-sucedido do seu desafio. Beijos e nos vemos amanhã aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.